Se os surdos conseguirem um emprego, acredito que possam abandonar a medicidade. E se conseguirem um valor, que não gastem em bebidas, mas sim, optem em fazer negócios para poder desenvolver. É esse o entendimento que a Azumo tem para acabar com o desemprego e diminuir a medicidade. Por isso, encorajou a comunidade de surdos para se formarem profissionalmente. O objetivo da participação nesses encontros é a partilha da experiência entre os membros para ver um desenvolvimento mental e preparar o futuro. Outros membros da associação entendem que o desemprego não pode ser utilizado como desculpa para a prática da medicidade. Os surdos não devem continuar a pedir esmola. É uma vergonha para nós. Sinto-me muito mal com esse assunto de mendicidade. É algo negativo. Devemos abandoná-la e nos preocuparmos mais com o negócio e a escola. Se fizermos a 12ª classe, podemos fazer negócio para cuidar da nossa família. Devemos deixar a medicidade para trás. Devemos nos preocupar em procurar emprego, fazer negócio e estudar para ter uma vida boa. Fulish entende que nada do que sugere ser feito será possível enquanto não forem quebradas todas as barreiras de acessibilidade no Sistema Nacional de Ensino. Dia após dia, quando acordo, penso na situação dos surdos, visto que têm sofrido discriminação no seio da família. Não são dadas a devida educação. A nossa preocupação é sensibilizar os membros em diferentes áreas. Por exemplo, na escola, os professores não conhecem a língua de sinais e os surdos acabam desistindo. Ainda assim, a Assumo deixa uma recomendação para os pedintes de esmola e a sociedade em geral. A verdade não é a associação que pede esmola, mas sim indivíduos que usam o nome da Assumo para satisfazer as necessidades, visto que alguns têm família por cuidar. Em Moçambique, o nível do desemprego é de 25%, sendo a comunidade de pessoas com deficiência as que contribuem com maior taxa. ... ... K Me